Nesses quatro meses de gestão, mais da metade das sucessões já tiveram as suas diretorias empossadas pelo presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia. Neste sábado, 14 de maio, foi a vez da OAB Passo Fundo receber Lamacchia para dialogar com a advocacia local. Flávio Pendrinho Júnior assumiu a presidência da sucessão para a gestão 2022-2024. E eu, com toda a nova diretoria da Caixa, nós estamos com projetos bem concisos, projetos para a advocacia em geral, a advocacia não só para os fundentes, mas a advocacia gaúcha. E a importância de eu ter sido presidente e agora estar no cargo da Caixa traz mais segurança, porque nós, depois de 15 anos atuando como ordem, agora creio que as nossas decisões serão mais assertivas. Declaro empossado, no cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sucessão de Passo Fundo, o doutor Flávio Benvenhul Júnior. Hoje é um momento de muito orgulho e também uma realização pessoal minha. Tomar posse juntamente com a diretoria e com o conselho, como eu te falei antes, é uma questão de orgulho, mas também de muita responsabilidade. Nós sabemos também das dificuldades que teremos, mas baseados nos ex-presidentes esperamos manter o nome da subseção onde ela merece. Estou muito feliz em estar hoje na subseção de Passo Fundo para empossar o presidente Flávio Benvenhul, para abraçar e reconhecer o trabalho da presidente Morgana Bordinhon, que hoje ocupa um importante cargo na diretoria da Caixa de Assistência. Então, como eu sempre tenho dito, esses são momentos muito solenes, muito importantes para nós, de muita alegria, de muita felicidade, porque o momento da Pós Solene é um momento de nós reafirmarmos propósitos, valores, mostrarmos a nossa linha de atuação, tanto nossa da UAB Estadual quanto da subseção, para a sociedade constituída, para os poderes. portanto, um momento de muito simbolismo e de muita importância, hoje, aqui em Passo Fundo. Música 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 Música